Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer um cuscuz bem rapidinho aqui e básico, tá? Aqui tá minha cuscuzera. Eu tinha uma cuscuzera maior, mas eu comprei essa aqui pra mim fazer porção certa, sabe? Fazer pouquinho cuscuz, porque cuscuz amanhecido, cuscuz que sobra não fica muito bom. Aqui já tá o flocos de milho, né? Esse flocão aqui, ó, que eu usei. Eu usei esse flocão aqui, ó, pode ver. Ele já molhou. Hoje é de manhã, né? Uma segunda-feira de manhã. Eu molhei ele à noite. Se você for fazer de manhã um cuscuz, molha ele na água, né? Faz a misturinha de água com ele. Pra deixar ele fofinho assim, ó, pra deixar ele bem úmido, tem que molhar da noite pro dia. Ou se for fazer à noite, no café da noite, ou se for comer à tarde, molha de manhãzinho, tá? A medida da água não tem, é a olho. Eu, pelo menos, faço a olho, tá, gente? Eu não faço nada em medida. Outra coisa, cuscuz, eu sei que toda parte do Nordeste, a maioria é cuscuz salgado, tá? Só que da minha família, eu aprendi a comer cuscuz doce, tá? Eu, faz anos que eu como cuscuz doce e eu prefiro o doce. Mas eu faço salgado também, viu? Mas não tem problema nenhum, gente. Não adianta criticar. Ai, cuscuz doce não existe. Existe sim. Na parte da Bahia, onde eu fui criada com meus avós, lá todo mundo comia cuscuz doce, sempre comeu e a família come até hoje cuscuz doce, tá? Então, tá aqui, ó, o meu adoçante, porque eu não estou comendo açúcar, que eu fiz bariátrica, então não tô comendo açúcar ainda. Então, eu vou usar esse adoçante culinário. Aqui, ó, de cuscuz, eu medi, tem uma xícara, pra vocês terem ideia aí, ó, coloquei uma xícara e meia desse medidor que vale como uma xícara, tamanho correto, tá? Então, eu usei um medidor e meio, olha como enxou de um dia pro outro, olha como rendeu isso aqui, gente. Então, é... Tomem cuidado quando você só fazer, porque quando deixar um... Quando molhar ele, que ele ficar ali bastante tempo, ele vai inchar bastante, tá? Então, aqui é bastante, como eu vou dividir em dois, vou fazer um agora, café da manhã e uma à noite, tá? Então, eu vou pegar outro bolzinho aqui, ó, vou pegar metade desse, que dá mais ou menos aqui, tá? E esse outro pequeno eu faço depois, porque cuscuz tem que ser fresquinho, tá? Não tem segredo. Vou colocar uma pitadinha de sal. Se você for usar açúcar, que eu sei que muita gente não usa açúcar, mas eu vou usar açúcar, eu vou usar duas colheres bem cheias desse adoçante. Esse adoçante, gente, é o que vale a mesma quantidade de açúcar, tá? Pra você saber o ponto do cuscuz, quando você está molhando, vai molhando aos poucos, vai colocando água aos poucos, né? Se você quiser misturar com a mão, misture, ou com a colher, tá? Mas não deixe muito encharcado o seu cuscuz, senão vai ficar ruim, tá? Não pode deixar muito encharcado. Aqui é só misturar, ó, com uma pitada de sal. Ó, ó. Já misturei. Aqui eu coloquei a água, até aqui mais ou menos, tá? Quase cheio. Não enchi totalmente de água. Essa cuscuzera é bem simples, você encontra em qualquer loja de utilidades. É uma cuscuzera muito prática e sai muito bonitinho o cuscuz, tá? Mas ele é pra uma proporção. Como só eu que como cuscuz aqui, tem que fazer assim, tá? Então, aqui, ó, só colocar o cuscuz assim, ó. Um dos segredos do cuscuz, pra você, pra ele ficar bem fofinho, macio, é você não apertar ele e depois colocar aqui, viu? Vou fazer um agora pro café da manhã, aí o outro que sobrar eu faço à noite. Ó, tá vendo? Tá vendo aqui, ó? Só arrumar aqui, ó, bonitinho, sem apertar. Tá vendo? O que que eu faço? Eu tampo ele, é, como já tá fervendo, eu baixo o fogo e deixo baixinho, o fogo cozinhando baixinho, tá? O, pra você saber quando o cuscuz tá bom, é quando começar a subir o cheiro. O cuscuz vai avisar que tá bom, gente, porque o cheiro dele vai subir e é maravilhoso, tá? Então, quando o cuscuz começar a subir bastante o cheiro, aí tá bom. E fica a critério de cada um usar sal ou açúcar, ou comer com carne calabresa, carne seca, charque, o que você quiser, tá? Mas eu vou comer cuscuz, então, amores, vamos ver se o nosso cuscuz tá bom, tá? Tô aqui com a colher na mão pra me fazer um teste que pode ser bom, uma dica pra quem não sabe fazer cuscuz e quer aprender, ó. Ó, abriu aqui, tá bonito, ó. Pode ser, se você conseguir, tá? É muito quente, com o dedo não dá, mas ele tem que tá assim, ó. Tá maciozinho, sentir que tá macio, tá ótimo. Vou gravar aqui no meu fogão mesmo, porque ele tá meio na sombra, tá? Tá aqui, ó, tá aqui o cuscuz. Só vou dar uma mexidinha nele aqui em volta, ó. Pra ver se ele tá bem certinho. Ó. Tudo gravando é ruim, gente, eu nunca quebro a pontinha desse cuscuz. Só porque tá gravando, quebrou a pontinha. Eu já vou fazer o outro e mostrar pra vocês, tá? Aqui, ó, com a colher de manteiga. Vou passar manteiga nele. Pode passar bastante margarina. Eu gosto assim, mesmo ele doce ou salgado, tá? De vez em nunca eu faço salgado. Eu gosto com margarina ou manteiga, tá? Vai passando dos lados assim, ó. Bem quentinho. Desculpa aí, tá gravando, gente. Tô segurando com a mão e gravando com a outra, ó. Então, passa margarina, ó. Ó, que delícia. Vou fazer um prato bonitinho. Você vem aqui, ó. Vou só cortar ele aqui pra vocês verem, ó. Se tiver barulho de fundo, gente, é porque tá tendo obra aqui, tá? Então, olha que maciez esse cuscuz. Ai, gente, desculpa o barulho, tá? E tá tendo obra aqui no meu prédio. Olha que lindo. Então, gente, olha, eu tô finalizando aqui pra vocês, ó. Olha como ficou bonito. É o meu cuscuz, é doce. Mas você pode usar o sal, tá? Onde você estiver. Sei que a maioria gosta de cuscuz salgado. Come com ovo, carne, calabresa. Tá bom, gente? Então, é isso, meus amores. Espero que vocês gostem do vídeo. Um grande beijo a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.